Fala meus amigos, sou Flávio Guitabares do canal O Que Você Faz O Que Não Paga E a dica de hoje é muito legal, muito simples, barato É o piso com sobra de revestimento, cerâmica, o que você tiver aí na sua casa Se você não tiver na sua casa essa sobra aí, ou algum amigo Vai no material de construção, lá geralmente sempre tem O pessoal vende, né? Vende, às vezes até dá Aqui tem muita loja que dá, tem loja que vende Mas um carrinho, quando eu compro, quando ninguém me dá Eu pago por 10 reais, num carrinho cheio dá pra fazer muita coisa, tá bom? Então essa é a dica de hoje Vou explicar uma coisa pra você Se você for fazer um piso mosaico Que você tem que colocar, né? As cerâmicas menorzinhas pra você tá fazendo desenho Dá um trabalhinho, fica show de bola, dá pra fazer Se você tiver os caracos maiores, né? Vai ser mais rápido Prático, né? Mas não vai ficar o desenho que você quer Mas vai ficar bom, geralmente a gente faz isso também Então tô te dando uma dica, por quê? Ah, quero um piso mosaico, Flávio É legal, pode fazer, tá? Mas só você tem que quebrar menor Tá bom? E você tem que fazer os desenhos, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas eu acho legal Geralmente o piso mosaico Eu levo três dias pra fazer porque é trabalhoso Você tem que quebrar, mas tudo ok, tá? Deixa eu já te falar agora, né? Dá essa moral pro seu amigo Vai lá, se inscreva aqui no nosso canal Dá essa força pra gente, né? Pra gente tá dando força ao canal aí A gente tem um grupo no Facebook, né? Chamado, né? Que se faz aqui, não paga Reformas e decorações Pô, entra lá, cara Dá uma curtidinha lá Faça parte do nosso grupo Nós estamos também no Twitter E nós estamos no Instagram, né? Onde eu posto algumas fotos do dia a dia Então vai lá, tá bom? Deixa eu ficar pra você Você vai ter que comprar Massa AC2, né? Pra assentamento de cerâmica Ela é externa Então é uma massa boa Ela não é muito cara Aqui eu pago R$12,00 no saco Você vai ter que ter uma desempenadeira de aço Uma colher de pedreira, né? E uma macera Pra você tá fazendo a massa, né? Se você quiser fazer no teu quintal Assim no chão Você faz ou então no balde, tá? Mas então usa a macera É... Vou passar pra vocês, gente Um vídeo É muito, muito simples Pra vocês tá fazendo Por quê? Se eu fizer um vídeo muito longo, né? As pessoas reclamam Se eu fizer um vídeo muito curto O final vai ficar faltando informação Então eu vou fazer um vídeo, né? É básico Pra que você possa tá fazendo O seu piso aí, tá bom? É... Tem alguns detalhes que são importantes, né? É parte reta Parte do bico Então é muito fácil Deixa eu te falar outra coisa Isso também é importante Flávio, na minha casa Eu tenho um contrapiso Dá pra colocar? Dá Flávio, eu tenho um contrapiso Que não tá muito legal Também desnivelado Dá pra colocar? Dá sim, tá? Só vai gastar mais massa Porque você vai ter que fazer Uma camada mais grossa Flávio, eu tenho um quintal Que tá no chão O que que eu posso fazer? Joga concreto nesse quintal aí Faz uma massa aí De três por um E depois dá... Passa uma régua E vai sentar em cima Vai ficar show de bola, tá bom? Então, é... Fica sabendo disso, tá? A gente faz um vídeo pra vocês Com muito carinho É... A gente não tem patrocínio Nessa casa, minha família Trabalho E faz nossos trabalhos A gente dá um trabalho pra postar Tô sem computador Tô fazendo tudo pelo celular Então, pô, dá essa moral pra gente aí Tá bom? Então fica aí Fica aí Ligadinho A gente vai tá passando passo a passo Tá bom? E vamos lá Fica com Deus Um abraço Isso aqui, ó Fez a massa Isso é a massa AC2 externa Tá? Aplicou aqui, ó Por que que eu botei isso aqui? Pra gente fazer a borda Tem uma linhazinha Mas quando eu passar a massa Vai subir Vai sumir Então aqui, ó Jogou aqui, cara Não tem como errar Jogou Desempenadeira, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó, gente Tá vendo aqui? Aqui o que que a gente vai fazer? Vai fazer a borda Vai fazer essa bordinha branca Então aqui, ó O que que você faz? Você vai pegar os cacos Que tem essa reta aqui Pra ficar certinho Tá vendo, ó Não vai Você não pode botar a ponta aqui Então você vai vir aqui, ó Reta Vem aqui, ó Colou Tá vendo? Outra que tem reta Vem aqui, ó Ó Ó Colou Tá vendo? Pra ficar certinho Ó Outra que tem reta Vem aqui, ó Colou Ó Entenderam? Não tem como errar Tá certinho Tô botando Aqui a gente vai botar outro Aí vem aqui, ó Ó Colou Tá vendo como é que é a prática? Aqui a gente vai fazer a borda Os caquinhos Pega aqui, ó Ó É isso aí Aí Pra que serve a despenadeira de madeira? Lembra que eu falei com vocês? Porque aqui, ó Quando você botar Botar aqui uma quantidade Pra fazer a faixa Você vê que isso aqui em cima, ó Ó Bate lá Ó Fica retinho Muito fácil, né? Passou a massa Mesmo esqueminha Passou a massa, acabou Aqui, ó De ponta Vem aqui, ó Ok, gente? Muito prático, né? Usa a barrinha de ferro Pra você não se perder Pra não fazer a linha separada, tá bom? Então eu vou fechar essa linha aqui E depois vou gravar o vídeo Dessa parte aqui Que é muito mais rápido, né? Porque é maior Então a gente vai botando E cai dentro, valeu? É só isso aí Colocamos tudo aqui Ok? O que é que eu vou fazer aqui agora, gente? Ó Eu tiro as barrinhas de ferro Ó Agora o que é que eu faço? Desempera a madeira de madeira Pra ficar certinho Ó Ó Ó Ó Fica lisinho Ó Ok? Não tem como errar Aí, ó Show de bola Fizemos a faixa Vou dar uma pausa no vídeo Agora vou passar a massa aqui todo Vai pegar eu, minhas duas filhas E minha esposa Vou mandar ver Aguenta aí Meus amigos, aqui, ó Já fiz a primeira tira Agora a gente vem aqui, ó Mesma coisa Massa Passou a desempenadeira Ó O que é que a gente vai ter que precisar? Vai precisar de cá correto pra cá Pra finalizar, certo? Então Todas essas beiradas Você vai encostar lá Pra ficar um troço bonitinho Vem aqui, ó Ó Ó Ó Ó como é que é prático Botou Ó Tem dificuldade? Não, né? Ó É rápido, gente, ó Se você ficar escolhendo muito Você vai ter muito trabalho Entendeu? Então aqui, ó É bem prático Pega reto aqui, ó Reto, ó Bateu Ó Tá vendo? Estamos fazendo aqui, irmão No final Fica perfeito Porque fica retinho com retinho Entendeu? Não tem como errar De novo Quando acabar ali Desempenadeira de madeira em cima Bateu, ali, acabou Depois eu vou estar ensinando Fazer o rejunte, tá? O mosaico, gente Desenho Eu vou estar passando pra vocês Aí posterior Como é que faz o desenho Porque são cargos menores Você não vai conseguir Fazer um desenho legal Se você usar cargos grandes, ok? Mas é isso aqui Pra você não ter dor de cabeça Flávio Só quero fazer um piso Caquinho Isso aqui, acabou Não tem como Se o piso estiver Muito desnivelado, Flávio Massa Estica com a outra parte Da desempenadeira E manda ver Entendeu? Em cima de concreto Também vai dar E é isso aí Vamos que vamos Valeu! Meus amigos, ó Colocou a massa Desenpenou, tá? Isso aqui é pra desenho, tá gente? Caquinho já é mais fácil, tá? Mas como a gente vai fazer o desenho Então tem como O que eu fiz aqui? Vou fazer um violão, né? Então eu peguei a borda Eu já vou vir aqui com os caquinhos, ó Pra tentar finalizar aqui as bordas, ó Vamos acompanhar ela E sempre você preste atenção No que você vai pegar, tá vendo? Aqui, ó Se tu fizer, você vai ficar torto Então você segue o padrão aqui, ó Ó Tá vendo? Da linha Ó Aí aqui, ó Já tem uma curvinha Você vai ter que pegar Ó O menorzinho Pra Ó Acompanhar pra lá Sempre fazendo assim Porque senão Senão você perde um pouco o fio O que você não tiver Você vai ter que quebrar Não tem jeito Agora pro desenho É mais complicado, tá? Aqui não Ó Tá vendo? Esses pequenininhos Ele é bem fácil de você dar acabamento Então Pra fazer desenho Vocês tem que fazer, ó Tá vendo? Isso pro desenho Eu vou fazer mais ou menos Dessa espessura aqui, tá vendo? Vocês vão ver Vai ver no final Então Passou a massa aqui Desempenou Tranquilo Pode deixar aí Que ela dura 15 minutos assim Você vem Faz, né? O desenho por cima da massa Do que você quer Esse é o traço de fora, tá, gente? É E tem o traço De dentro ainda, né? Então Pra essa liberada Não se esqueça Que eu te falei, ó Pegar sempre os caquinhos menores Porque com os maiores Você vai ter problema Ele não vai dar a curvinha Do desenho Tá legal? Então acompanha aí A gente vai finalizar, tá? E eu vou mostrar pra vocês Quando eu for fazer a parte de dentro Eu vou mostrar de novo, tá? Pessoal, ó Já fiz A linha Da quina Agora eu vou Estipular a grossura Entendeu? Então eu vou vir aqui, ó Pra acompanhar Ok? Pra acompanhar ele Só que tipo assim Isso aqui tá grande, ó Não posso fazer grande não Se isso aqui for grande Você vai se perder Então você tenda sempre Ó Depois você preenche Isso aqui é assim mesmo É trabalhoso no início Depois você vai embora Ó Se você ficar fazendo muito de olho De olho Não, de medindo, medindo Você vai Vai ter muito trabalho E o mosaico Ele realmente fica Tá vendo? Aqui eu vou preencher Vou mostrar pra vocês Vem aqui, ó Tá vendo aqui, aqui? Ó Só botando aqui, ó Finalizou, ó Pontinha com pontinha Não precisa ficar fazendo muita coisa não, ó Ó Tá vendo? É rápido Depois ainda tem um acabamento aí ainda Vai ficar perfeito Então é isso, ó Estipulou aqui Ó Vamos que vamos Tá bom? Então aí, ó Essa grossura é boa Ela vai destacar bem Porque a gente vai encher aqui de branco Então vai ficar bem legal, tá? Vai aí Vamos que vamos Ó Fiz aqui Só a bordinha de trás Pra não me perder O que que eu vou fazer? Já vou fazer aqui, ó Bota o massa Ok? Ó E vou fazer agora Aqui a boca do violão, tá? O buraco Deu Mesmo esqueminha Né? O piso bem cortadinho Pra você não ter dificuldade, tá bom? Então primeiro a gente vai fazer o que? A gente faz A parte redonda Então você vai ter uma noção aqui Mais ou menos, ó Aqui pra ali Né? Se você quiser usar o metro Pode usar o metro, entendeu? Estou querendo ser mais prático Então eu vim aqui, ó Mais ou menos Ó Quatro dedos Vim aqui, ó Mais ou menos Quatro dedos, ok? A boca vai ficar muito grande Então a gente vai fazer menor ainda Pra destacar o branco Ó Cinco dedos Cinco dedos Mesmo esquema Vamos fazer aqui, ó Seguindo Pra fazer O círculo, ok? Essa parte aqui Nós vamos preencher de branco Tá bom? Então é isso, ó Botou O que tiver grande Você vai Quebra com o martelinho Senão você vai ter dificuldade De fazer Essa parte aqui, ó Dá a volta Então Faz pequeno Vai fazendo com calma Isso pra você, gente Que quer fazer desenho, tá? Se você não quiser fazer desenho Fica mais prático Mas a gente Como tá fazendo um efeito legal Isso aí é pra você fazer, né? Flor Árvore Borboleta É tudo o mesmo esquema Não tem como você errar Ó Ok, ó Aqui vai encontrar, ó Já dá uma alinhadinha Pra ficar arredondinho Ó Isso aqui tá grande Por isso, viu? Eu vou lembrar vocês Se botar grande Vocês não vão conseguir fazer Então, ó Quebra Tá chegando no final Depois é só ficar Depois vai ficar bem mais prático Bem mais fácil E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Aí, gente, ó. Só preencher agora o meio, né, com a parte preta e finalizar com o branco, tá vendo? Com calma, paciência, corta pequeno, tá bom pra você, não tem dificuldade aí. É isso aí, daqui a pouco vocês vão ver o resto. Amigos, olha, tá anoitecendo já, né? Vou aqui fazer pra acabar com essa massa, ó, mas mais uma vez, vou explicar pra vocês, ó. Jogou a massa, esticou a massa com a desempenadeira, não tem como errar. Ó, espalhou bem. Pá. Aqui, ó. Espalhou a massa, agora você vai vir, essa parte aqui, como a gente tá fazendo uma linha, o que a gente faz aqui, ó? Esses pisos que são retos são melhores, porque você quebra ele, então você já encosta aqui. Deixa eu ver aqui pra vocês verem, ó. Ó, parte reta, tá vendo? Você vem aqui, ó, bate, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que bate. Ó, parte reta, ó. Tá vendo? Então é isso, não tem como eu tô errar. Agora eu vou finalizar isso aqui tudo branco, pra ressaltar ali o violãozinho que a gente fez, tá bom? Mas não tem como. Massa AC2, passou, colocou. Ó, Flávio, como é que eu vou fazer com os bicos? Os bicos é o seguinte aqui, ó. Vem aqui, ó. Colocou o bico. Não sobrou aqui? Vai pegar outro com pontinha, ó. É isso aqui. Tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Muito prático. Amanhã eu vou também terminar e vou te ensinar como é que faz o rejunte, tá bom? Mas é isso aí. É básico, não tem como errar. Sobra de piso e vamos que vamos. Meus amigos, ó. Terminei aí o piso com o resto de cerâmica. Espero que vocês gostem, né? Eu fiz aqui de acordo com o piso que eu tinha aqui na minha casa. Então, se você for fazer outra coisa aí, né? Bole na tua cabeça o que você pode fazer. Você pode fazer árvore, coruja. Pode fazer borboleta, flores. Então é o que eu tinha aqui, tá? Eu gastei dois sacos só de argamassa CP2. R$13,00 cada uma. E gastei quatro sacos de rejuntamento, né? Pra ficar perfeito porque os buracos eram maiores. Mas ficou show de bola. Então eu gasto muito pouco, né? Como eu disse, né? Contra piso. Dá pra fazer tranquilo, tá bom? Essa área aqui, não sei se vocês lembram como é que era. Não tinha nada, né? Fiz esse pergurado, fiz tudo. Espero que vocês gostem aí, tá? Curta nosso canal aí. A gente faz isso pra você com muito carinho. Fica na paz. A gente tá acabando de enfeitar ali. Estamos fazendo móveis de pallet, né? Vamos fazer puff de pneu. Vai ficar legal aquele ambiente ali, tá bom? Fica na paz aí. Eu vou filmar ali pra vocês verem. Um abraço. E aí A gente tá acabando de enfeitar ali.